Oi! Eu sou a Melo! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode cortar em tudo o que eu quiser! Oh-oh! Deixa que eu pego! A bola está presa no telhado! Morpho, vamos ajudar o Troy a pegar a bola! Triciclo! Não! Precisamos de algo com asas! Dragão! Eu não consigo alcançar! Não se preocupe! O Morpho vai... Isso é um dragão! É o Morpho! Hum! Troy não gosta, Morpho! Ah! Não se preocupe, Morpho! O Troy só não viu que era você! Vamos atrás dele para explicar! Troy! Troy! Você está por aqui! Mark! O que é? Nossa! Um dragão! Volta aqui, Mark! O que está acontecendo? Um dragão! Ele não é um dragão de verdade! Nenhum dragão cospe fogo na minha cidade! Choo! É! Choo! O Morpho não é um dragão de verdade! Certo, Morpho! Hã? Morpho? Ninguém gosta do Morpho! Morpho! Ei! Morpho! Volta aqui! Papai, você viu o Morpho? Oi, Mila! Não vi! Estou procurando pelo nosso mais novo pet mágico, Amp! Ele desapareceu! Está procurando por isso! A mágica do Amp é que ele pode fazer qualquer som ficar mais suave ou... Mais alto! E agora todo mundo pode nos ouvir de qualquer lugar! Ya, 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 ya! Ora, pare aí mesmo! Não! Você pare aí mesmo! Ya, 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 ya! É muito alto! Vamos lá, Yor! Devolvam agora o Amp! O Morpho não está com ela, Stein! É! E sem o Morpho aqui... Ninguém vai se meter no nosso Camila! Morpho! Morpho! Socorro! Morpho! Morpho, Ampimila! Morpho vai ajudar! Isso é divertido, Stein! É mesmo! Especialmente sem... Morpho! Oh, não! Não vamos nos preocupar! Dragões não podem cobrir seus ouvidos! Morpho! Morpho! Protetores auditivos para seus ouvidos! Essa não! Agora nos preocupamos! Voe! Morpho, use o seu fogo para parar os bandidos! Oh, fogo! Um dragão não é o suficiente para nos pegar! Morpho não consegue sozinho! Cuidado! Morpho, use suas chamas para prender os bandidos! Nos pegaram, Stein! Yeah! Não se pode ser tão barulhento na minha cidade! Vocês dois vão pra cadeia! Mila! Amp! Que bom que vocês estão bem! Eu... Estava errado sobre dragões! Não deveria ter te espantado! É?! Oh! Ah! 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 Ufa! Nossa, que dia quente, Morpho! Vamos tomar um sorvete! Ah! Sorvete! Aham! Uou! O que é isso? Esse é meu novo pet mágico! Ele ama o frio! Isso não é um pet mágico, papai! Isso é um pinguim! Quê? Ah! É por isso que ele não parecia ter qualquer poder mágico! A gente devia levar ele ao Polo Sul! Bop! 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 Morpho! Morpho em um balão de ar quente! Ei! Tchau, tchau, pinguim! Eu não acredito que eu pensei que o coitado do pinguim era um pet mágico. Obrigado por ajudar, Millie Morpho. Eu já achei um novo pet para a loja de pets mágicos. Dessa vez, tenho certeza que eu acertei. Morpho! Morphe em um grande tiranossauro-rex! Uau, Morpho! Nossa, que rugido alto! Vamos, Morpho! Acorda! Sorvete! Oi, Sr. Sorveteiro! Você pode tocar sua música do sorvete para o Morpho? É claro! Sorvete! Um pra você! Agora, precisamos encontrar o pet mágico que te fez dormir, Morpho! Será que você pode me emprestar o seu toca-fitas um pouquinho, Sr. Sorveteiro? Mas é claro! Obrigada! Olha, Morpho! Metade da cidade está dormindo! Aposto que foi o pet mágico! Isso não parece nada seguro! Precisamos parar aquela furadeira, Morpho, agora! Prontinho! Vamos continuar! Está pronto, Maximilien! Prontinho! Não, Max! O que você está fazendo? Socorro! Alguém me ajude! Ah, não! Morpho! Morphe agora em um elefante também! E jogue bastante água no rosto dele! Ufa! Obrigado, Mila e Morpho! Agora vamos continuar procurando! Morpho! Morphe em um avião! Olha lá, Morpho! Morpho! Ah, eu acho que ele está tentando encontrar um lugar para dormir! Ah? Ah, não! Morpho! Acorde! Ah! Eu sei o que fazer! Sorvete! Morpho! 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 Morpho em uma cama voadora! Ah! Dessa vez, o pet mágico virá até nós! Ele só quer um lugar para poder dormir! Olha lá, Morpho! 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 Aqui está! Minha última invenção pode transformar humanos em ursinhos de pelúcia! Uh! Eu estou tão fofinha! Uh! Não é incrível! Morpho vai brincar com o ursinho e a Mila! Tchau Professor Rashid! Tchau Mila e Morpho! Agora tenho que voltar a ser humano! Oh não! Sem mãos! Não consigo usar o laser! Ouviu isso Ior? Eu adoro ursinhos de pelúcia! Quieto Ior! Tu ursinhos são rolantes! Ursinha Mila! Melhor ursinho de pelúcia! Bandidos! E eles estão com o laser de ursinho de pelúcia! Oh! Mas o que é isso? Temos que pegá-los Morpho! Morpho e um leopardo super veloz! Oh! Eu não consigo me segurar sem as mãos! Você pode me segurar com o rabo? Ótimo! Atrás deles! Ah não! Eu tenho um encontro daqui a pouco! Uou! Que tal você me carregar um pouco? Não na minha cidade! Tchau! 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 Titulo 3 Não se preocupe policial! Nós vamos pegar os bandidos! Ahnão! Olha Stein! E se a gente transformar você em um ursinho de pelúcia também? Tchau bacteria e problema! Legal! Viu, Morphle? O laser só funciona nos humanos! Ah, não! Agora eu sou o ursinho de pelúcia! Você é um ursinho tão fofinho! Legal! Agora podemos transformar todos de volta! Começando pelo policial! Bem melhor! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu tenho um ursinho fofinho para brincar comigo! Papai, nós vamos pedir doces ou travessuras! Você quer ir com a gente? Não, desculpe, Mila! Vou procurar pelo animal de estimação mágico Spookler! Spookler? Dizem que só aparece no Dia das Bruxas e usa todos os tipos de mágica maluca! Isso é algo que eu preciso ver pra acreditar! Ah, que demais! Eu espero que você consiga ver! Yoshi! Sim, Morphle! Nós já estamos indo! Até mais, papai! Tchau, tchau! Me dê seus doces! Esqueleto! Minha nossa! Esses são trajes assustadores! Deixe-me ver! Eu quero a minha mãe! Todo mundo! Isso não é uma brincadeira! Tem um navio fantasma de verdade a solta! Apaguem as luzes! Fechem as janelas! E tranquem as portas! Isso parece ser um problema muito sério, Morphle! Sem doces! Vamos embora, Morphle! Nós não vamos deixar ninguém estragar nosso Halloween! Mi-mi-mi-la! Hã? É de verdade! Mexa-se, pirata-fil! Aquele maldito animal de estimação mágico não vai fugir com o nosso navio! Oh, um pet mágico! Olha, Morphle! Esse deve ser o Spookler! Aquele pet mágico que o papai falou hoje mais cedo! Morphle! Morph em uma aranha e vamos atrás dele! Morphle! Morphle! Ei, olha só pra mim! Eu posso voar! Claro que você pode! Você é um fantasma! O quê? Um fantasma? Isso é demais! Nenhuma parede vai nos impedir agora de pegar todo o tesouro do mundo! Venha, pirata-fil! O papai disse que a magia do Spookler dura apenas por uma noite! Você quer virar um fantasma por uma noite também, Morphle? Ahá! 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 Uhu! Ui! Hum! Mas se não podemos tocar em nada, como vamos pegar os nossos doces? Sem doces? Nós podemos pedir ajuda para papai! Ah, Spookler! Tudo aqui está tão quieto Uau, fantasma! Sou eu, Morpho! Nós vimos o Spookler, papai E ele nos transformou em fantasmas por uma noite Oh, uau! Isso é mesmo incrível! Mas assim não conseguimos segurar nada Você pode nos ajudar a pegar os nossos doces? Tudo bem, Milo! Epa! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel! Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal Pois é Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo Então eu não preciso mais desse Como eu adoro o Natal! Um robô! E eu sei exatamente o que fazer com ele Está funcionando! O bom Noel! Queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar! Eu vou trazer todos os presentes Vocês não me pegam! Uau! Nós vamos te pegar! Opa! Papai Noel! Eu vou levar seus presentes Oh, não! Oh, não! 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 Devolva! Papai Noel! Vou levar seus presentes Oh, não! Ah! Mas por que o Papai Noel faria isso? Vamos agora atrás dele! Morphle! Morph em uma rena! Parem, Mila e Morphle! Mas o que é isso? Oh! Meu presente! O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah! Eu acho que eu já sei o que está acontecendo Ele voltou, Stein! Olha, Ior! Nossos presentes de Natal! E a Stein? Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morphle! Ah, não! Corre, Iorne! Agora vamos devolver os presentes, Morphle! Sim! Obrigado, Morphle! Olá, Mila e Morphle! Olá, policial Freeze! Nós trouxemos um presente extra pra você! Oh, não! Que ótimo presente! Obrigado, Mila e Morphle! Isso é um transportador de objetos! Ele pode trocar objetos de lugar! Vejam só! E, ah, não! Isso é demais! Isso vai tornar o meu trabalho muito mais fácil! Na verdade, foi um grande desafio construir uma máquina tão sofisticada... Precisamos desse laser pra nós, Jorn! Já está! Vai tornar o nosso trabalho mais fácil também! Os experimentos de bagunça que fiz, vocês não acreditariam! Eu não conseguia nem alcançar meu dispositivo de cálculo do infinito, porque... Então vamos testar essa belezinha! Como eu dizia, foi um grande desafio! Complexa! Como vocês podem imaginar! Oh, seus! Tchau, tchau! Nós precisamos pegá-los, Morpho! Morph, agora em um carro de corrida! Ei, Jorn, esse botãozinho diz, aleatório! Aperta, Stein! O que está acontecendo? Uau! Funciona com qualquer coisa! Parados, bandidos! Tchau, tchau! Bila e Morpho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, não! Morpho! Morpho e um foguete agora! Ufa! Vamos voltar bem rápido para a cidade! A CIDADE NO BRASIL Os bandidos! Vocês ainda não cansaram? Oh! Stein! Ah, não! Hã? Mas o que é isso? Policial Freeze! Nós estamos aqui! Mas que azar! Poxa vida! Bom trabalho, pessoal! Eu acho que esse laser poderia tornar o meu trabalho mais fácil! Eu mal posso esperar para ver todos os dinossauros no parque! Uau! O que foi, Troy? Eu achei que eles fossem se mexer e rugir como dinossauros de verdade! Seria divertido! Rar! Anime pode dar vida a eles! Fantástico! Uau! Que divertido! Legal! Ah-oh! O quê? Ah, não! Os dinossauros estão fugindo! Temos que encontrá-los antes que façam alguma bagunça na cidade! Vamos usar nossos walkie-talkies! Olá, anquilossauro! Por favor, volte comigo para o parque! Mila! O anquilossauro está no parquinho! E está esmagando tudo! Estou indo pra aí! Não na minha cidade! Ah! Ela está presa no balanço! Acho que ela só quer brincar! Morf em uma bola agora mesmo, Morfo! Uau! Ha-ha-ha! Uau! Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Iiii! Ha-ha! Ha-ha-ha! Mila! O tiranossauro está na loja de brinquedos! Já vou! Mila! Eu preciso da sua ajuda pra pegar um ladrão! Policial Freeze? Por que você precisa da minha ajuda pra pegar um ladrão? É um... um... pterodáctilo! Oh! Estamos indo pra aí! Morfo, Morf em um pterodáctilo! É! 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 Oh! Olha! Lá está o Tiranossauro! Morpho, morfe em um helicóptero agora! Yay! Uhul! Uhul! Hey! Eu estou feliz por ter ganhado os ingressos, mas chega de aventura com dinossauros por hoje, né? Morpho, sabia que hoje é o último dia antes do ano novo? Oh! Fogos de artifício! Uau! Fizemos muitos amigos esse ano, Morpho! Eu acho que seria muito divertido comemorar o ano novo com todos eles e ver os fogos de artifício! Ir onde? Primeiro, vamos para a Febe! Oi, Mila e Morpho! Oi, Febe! O Morpho e eu estamos pegando todos os amigos que fizemos este ano para comemorar o ano novo! Você quer vir com a gente? Que ótima ideia! Claro que eu vou com vocês! O próximo amigo que vamos pegar fica lá nas montanhas! Gigante montanha! Oi, Gigante da Montanha! Estamos reunindo todos os nossos amigos para comemorar o ano novo! Você gostaria de ir com a gente? Vamos lá, Morpho! Achei que a nova casa deles era por aqui! Guinness de Brinquedo! Vocês querem vir com a gente também? Ah, não! Os dinossauros nunca vão entrar! Morpho! 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 Em uma casa maior! Ótimo! E a próxima é... Chele a sereia! Ele está ali! E lá vamos nós! Oi, senhor prefeito! Tem algo errado? Oi, Mila. Quando nós chegamos aqui para a celebração de Ano Novo, todos os fogos de artifício haviam desaparecido. Ah, não! Acho que eu posso ajudar com isso! Morpho! Morph em um avião! Morpho! 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 Ah, finalmente! O último presente da noite! Depois desse, podemos ir para casa! Oh, não! As minhas renas sumiram! Mas por que elas iriam embora? O quê? Papai Noel? O que houve? Ah, Mila e Morvo! É terrível! As minhas renas desapareceram! Ah, não! Pra onde elas podem ter ido? Eu não tenho ideia, mas tenho que encontrá-las! Oh, Mila e Morvo, vocês podem me ajudar? Mas é claro, Papai Noel! E agora temos o nosso próprio trenó voador! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Eu não acredito como foi fácil roubar as renas do Papai Noel! Já, Stein! E agora nós temos o nosso próprio trenó voador! Ih, vai ser fácil roubar presentes de Natal pelas caminhas! Já, que Natal divertido! Olha só todos esses presentes, Stein! Sim, 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 todos meus! Você não quis dizer nossos? Ah, sim, claro, foi isso que eu quis dizer! Vamos pra próxima casa! Olha só! Bem ali! Você encontrou as minhas renas? Não, mas encontramos um presente de Natal! Um presente de Natal? No chão? Mas como ele veio parar aqui? Olha só! Mais um! O que está acontecendo? Eu não sei! Mas se seguirmos a trilha dos presentes de Natal, eu acho que vamos descobrir! Yeeey! Não vejo a hora do Natal chegar! Vou dar só uma espiadinha nos meus presentes! Ah! Desculpa, Papai Noel! Foi sem querer! Uau! Quantos presentes! Muito obrigado, Papai Noel! Ei! O que você está fazendo aí? Largue isso! Esses presentes são nossos! Não, não! O meu nome está escrito bem aqui! Oh, seu pirralho! Stein! Cuidado! Ah, não! Papai Noel! Olha! Bem ali! São as minhas renas! Hã? Os bandidos! Eles estão com todos os presentes! Oh, oh, oh! Eu deveria ter imaginado que eram vocês mesmos os ladrões de renas! Oi, Mila e Morpho! Vocês vieram buscar seus presentes também? Hã? Troy? Troy? Obrigado pelo presente e pelo passeio divertido, Papai Noel! Ah! Esse foi o melhor Natal de todos! Bom, fico feliz que tenha se divertido, Troy! Mas graças aos bandidos, ainda tenho que entregar todos esses presentes de Natal de novo! Que tal vocês dois ficarem aí, pensando um pouquinho sobre o que fizeram? Vamos lá, Troy! Vamos te levar pra casa! Ah! Ah! Stein! Será que o Papai Noel vai nos deixar aqui? Não! Tenho certeza que ele vai voltar pra nos ajudar! Tomara! Morpho! Morpho! Em uma rena de Natal! Eu não acho que esse vai ser um Natal Branco, Morphle Mas sei quem pode nos ajudar com isso Ah, Atmo, você pode nos ajudar a nevar a cidade para termos um Natal Branco Vamos começar por aqui Uau, neve! Agora vamos nevar toda a cidade O que você está construindo, Morphle? Oh, Homem de Neve Ah, isso parece divertido O que você está construindo? Oi, Professor Rashid! Tem algo errado? Olá, Mila e Morphle, parece que afinal de contas teremos um Natal Branco esse ano Mas essa neve já está demais! Está causando problemas na cidade! Ah, mas não se preocupe, Professor Rashid! O Atmo pode derreter um pouco de neve! Atmo! Ah, não! Ah, não! O Atmo sumiu! Ah, tive uma ideia! Com minha última invenção eu posso dar vida aos bonecos de neve E com suas vassouras, eles podem varrer toda a neve em excesso! Ah, não! Isso está sendo ótimo! Mas sabe quem pode se livrar da neve ainda mais rápido? Um bonecão de neve! Morpho! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco! Oi bonecão de neve! Tem muita neve na cidade! Você pode nos ajudar a limpar todo o excesso de neve? O que é isso? Oh! O que foi isso? Vamos ver o que houve, Morpho! Rápido! Ah, não! Se aquela bola gigante de neve atingir a cidade, tudo vai ficar coberto de neve de novo! Morpho roubou! Oh, não, Morpho! Uau! Papai Noel! E átomo! Papai Noel! E... Oh! Parece que voltamos bem a tempo, Etmo! O átomo estava com você, Papai Noel! Sim! Quando eu vi que o Etmo consegue fazer nevar, eu pedi ao átomo para me ajudar a levar o Natal Branco para vários lugares do mundo! Bonecos de neve vivos? Sim! Quando o átomo sumiu, os bonecos de neve nos ajudaram a tirar todo o excesso de neve! Mas agora que a neve sumiu, os bonecos não têm mais o que fazer! Bom, eu podia ter uma ajuda a mais no Polo Norte para me preparar para o Natal! Vocês querem? O que vocês acham? Obrigado por vir comigo ao médico, Morpho! Eu sei que pode ser um pouco chato! Morpho gosta de médico! Muito bom ouvir isso! Já pode se sentar aqui, por favor! A sua visão está melhor ou pior? Pior! E agora? Melhor! E agora? Não mudou nada! Tudo pronto! Morpho quer testar também! Sem problema! Você está conseguindo ver bem, Morpho? Não bem! E agora? E que tal agora? Sim! Sim! Morpho, vê bem! Como eu esperava! Vou imprimir os resultados de vocês! Cuidado para não confundir os dois, Morpho! Tchau, tchau! Ei! Espera aí, Morpho! Até a próxima, doutor! Até logo! Ei! Deixa eu ver o resultado do meu teste, Morpho! Minha nossa! Está dizendo aqui que eu não preciso mais usar óculos! Deixa eu ver o seu teste, Morpho! Essa não! Acho que você vai precisar dos meus óculos! Vamos ajustá-los para ficar bem do seu tamanho! Está feliz com seus óculos novos, Morpho? Sim! Morpho feliz! Mas Morpho não vê bem! Eu também não! Mas o doutor deve saber o que faz, né? Acho que os nossos olhos só precisam de um tempinho para se adaptar! Enquanto isso, por que a gente não vai brincar um pouco na praia? O que você está fazendo? As pessoas não estão muito gentis hoje! Uau! Que dia divertido na praia! Essas foram as melhores ondas que eu já vi! Mas surfar tanto assim me deixou com fome! Que tal a gente tomar um sorvete? Sim! Ah! Que refrescante! Deixa eu conferir se não está na hora de buscar Mila na escola! Acho que a gente tem tempo de sobra para alimentar os pets mágicos na loja, Morpho! Acho que é hora de ligar para o seu pai! Eu não acredito que eles esqueceram de mim! Tenho que alimentar o Brother Time! Pode me alcançar a comida dele, Morpho! O que estão fazendo? Vocês são cegos? Longe disso! Acabamos de sair de um teste de visão, policial Freeze! Mas eu não sou o policial Freeze! Eu sou o guarda Kenneth! Ah! O seu Kenneth! Enfim, agora o Morpho precisa de óculos e eu não! Ei! Viu? Você precisa de óculos! O Morpho não! Ei! Isso aqui não é a loja de pets mágicos! Ah, não! A gente deve ter trocado os resultados dos testes! E olha só a hora! A gente tem que buscar a Mila na escola, Morpho! Ah! Mila! É esses dois! Ainda bem que eles têm a Mila pra ficar de olho neles! Olha! Essa é a montanha-russa mais incrível do mundo! Ela tem arcos, curvas fantásticas e é super alta! O único problema é que... Tem que ser desta altura para entrar! Tcharam! Hum! Eu acho que eu conheço um professor que pode nos ajudar! Isso vai te transformar em adulta! Mas... Tem certeza de que quer mesmo fazer isso, Mila? Ah! Eu tenho certeza! Pois bem! Lá vamos nós! Ah! Mila tá grande! Mila! É você mesmo? Ah, não! Eu sou a tia da Mila! Uau! Vocês se parecem muito! Enfim, é alta o suficiente! Bom passeio! Uau! 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 Me conta como foi! Foi incrível! E agora eu sou adulta! Posso fazer o que eu quiser! Como é que é? Vamos, Morpho! Quem quer nadar com os golfinhos? Eu! 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 Eu quero! Sinto muito, senhorita, mas você é muito grande pra nadar com os golfinhos! Ah! Vamos fingir que eu sou uma professora, Morpho! Desculpe, senhorita, mas não pode entrar aqui! Eu sou a tia da Mila! Ah, soube que estava na cidade! Muito prazer! Mas Mila não está aqui agora! Preciso voltar para a aula! Até logo! Poxa, ser adulto está começando a ficar muito chato! Este é um parque infantil, senhorita! Eu vou ter que multá-la! Ah, desculpe, mas eu não posso pagar isso! É que eu não tenho dinheiro! Então acho melhor arranjar um trabalho! Já chega! Eu cansei! Não quero mais ser adulta! Tem certeza de que quer voltar a ser criança? Ah, eu nunca tive tanta certeza! Mila, Mila, você ficou sabendo! Sabendo o quê? Eles estão construindo uma nova montanha-russa! E essa vai ser maior que a outra! Que legal! Você não quer se transformar em adulta para ir nela? Nem pensar! Ser adulto não é tão divertido quanto eu pensava! Eu quero ser criança até quando eu puder! Eu quero poder brincar muito! Peguei você! Ah, vou ficar aqui! Aqui está! Dois robôs pequenos conforme encomenda! Perfeito! Mais alguma coisa? Ah, é... não! Obrigado! Até logo! Você trouxe as coisas? E aí? Ah! Perfeito! Agora, vamos ver se funciona! Olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Não! Isso vai funcionar perfeitamente! Psst! Morpho! Vim lá! Ué! Cadê a bola? A bola está perdida! Nós vamos jogar outro jogo! Agora, venha comigo! Tá bem! Morpho! Você também veio procurar a bola? Não! Oh! Você quer brincar de outra coisa? Não! Oh! Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Você tem alguma ideia? Não! Morpho! 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 Mila não paga! Mila! Você está agindo muito estranho, Morpho! Você não quer nem Morpho! Morpho! Tudo que você diz é não, não, não! Papai! Morpho está muito estranho! Não, Mila, isso não é algo legal de se dizer E aí, Morpho, tudo bem? Não Você quer um pouco de sorvete? Não Não quer sorvete? Tem alguma coisa errada Ah, não? Me desculpa, Morpho Ei, o que é isso? É, eu disse pra você Esse não é o verdadeiro Morpho Os bandidos Morpho, pega a bola mesmo? Sim, Morpho, você pega a bola agora Olha só pra ele Ele vai pegar mesmo Ah, oi, Morpho Você quer brincar? Ei! Oh, papai, ali está Ah, não É o pai da Mila Toma cuidado, Yorn Oi, Mila O que você está fazendo? Ya, você sabe coisas, menina Psst, Morpho, vem aqui É, tá bom então Pode continuar Tchau, tchau, Mila Tchau, papai Excelente, Yorn Agora podemos roubar mais Morpho Pintar parede Não Não Me dá isso aqui Morpho, hein Carro de polícia Não Caminhão de bombeiros Não Um elefante então Não Olá, como vão Mila e Morpho? Bom dia Esse ser o pet mágico com o poder de transportar pelo tempo? Exatamente Como você é inteligente Você quis dizer Brother Time É aquele ali Este é o Telefox Somos nós Obrigado pela informação Essa não São os bandidos Nos mande agora de volta para a era dos dinossauros, Brother Time Agora a gente pode roubar um ovo de dinossauro Um dinossauro de estimação vamos causar muita confusão na cidade Nós temos que trazer o Winston e o Yorn de volta antes que eles roubem um dinossauro Onde o Yorn e o Winston foram parar? Isso Lá estão eles Um ovo de dinossauro E ele é todo meu Eles estão em perigo Rápido, Morpho Morpho e um robô para a gente poder salvar eles Pari! 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 Tome cuidado com esse ovo Morpho? Morpho agora em um helicóptero Morpho e um pterodáctilo Socorro! 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 Rápido, Morpho Morpho agora em um tiranossauro bem grande Muito bem, Morpho Eu fico com isso Isso é seu Ei, devolve! Isso é meu! Bem a tempo Bem a tempo Vamos levar os bandidos de volta para o presente Estamos de volta O Winston quer brincar? Nunca mais quero ver um dinossauro na vida Quem tá afim de ouvir uma história divertida? Eu, eu, eu! Morpho! Era uma vez Uma brava cavaleira chamada Mila Mila cavaleira se apresentando para o serviço Ela não estava sozinha Ela estava com a sua armadura mágica Morpho! Fantástico! Juntos, nós somos invencíveis, Morpho! O rei desta terra pediu a Mila e Morpho para encontrá-lo na floresta Mal posso esperar para saber o porquê o rei quer nos encontrar Talvez o castelo esteja sendo atacado por um dragão Ou um cavaleiro malvado roubou o seu cavalo Orpho na história também Venha, Orpho! Quanto mais melhor! Muito bem! Vamos encontrar o rei! Bem-vinda, cavaleira! Então, qual é o problema, bandidos, gigantes? Oh! Não tem problema A menos que você chame esses bolinhos de problema Fui eu mesmo que fiz Orpho quer bolinhos! Ainda não, amiguinho! Primeiro, vamos brincar de bola! Bola? Eu não me tornei uma cavaleira pra brincar de bola Orpho pega bolinhos! Não! Pare com isso, Orpho! Oh! Interessante! Eu não tenho medo! Ei, papai! Vamos te salvar! Como? Com esta espada Ela transforma tudo que toca em uma galinha Orpho, dragão! Morpho! Morphe agora um par de foguetes! 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 Socorro! Bata suas asas! Você é uma galinha! Ah, claro! Tá tudo bem com você, Rei Papai? Bem, apesar de ser uma galinha, estou ótimo, mas perdi meus bolinhos deliciosos. Como vamos pegá-los de volta? Talvez, se tivéssemos um super nariz, poderíamos cheirá-los a quilômetros de distância. Olha, narizes à venda, tem grandes, pequenos e longos. Narizes com verrugas, narizes sem verrugas. Você tem um nariz que pode sentir o cheiro de bolinhos? Ah, você precisa de um nariz de porco. O porquinho disse o quê? O quê? Que estranho. Deixa ela pra lá. Sente o cheiro dos meus bolinhos. Ah, sim! Por aqui! Haha! Achei você! Bem, eu não imaginava que essa história fosse terminar assim. Mas, você não acha que foi muito mais divertido do que brincar de bola? É, você está certa. E eu tenho uma surpresinha pra vocês no mundo real. Bolinhos! Haha! Eba! Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o Professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Morphe em um tiranossauro rex! Mas, esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? Três... Dois... Um... Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Agora vamos vencer essa corrida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olhem, senhoras e senhores, temos um vencedor! Roubando dinossauros, hein? Não na minha cidade! Parabéns aos vencedores! Nós não ganhamos, Morpho, mas pelo menos temos um vencedor honesto! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser! Me acerta agora, professor Hashim! Uou! Com esse espelho, eu poderei acertar a mim mesmo! Caóticos tubos de teste, eu esqueci de acertar a invenção! Essa é a nossa chance! Ah, não! De agora em diante! De agora em diante, nós seremos os bandidos da gravidade! Morpho, vá atrás deles! Nós temos que salvar aquela senhora, Morpho! Vamos atrás dos bandidos, Morpho! Vamos atrás dos bandidos, Morpho! Ei! Não na minha cidade! Morpho! Ben! Ah, não! Morpho! Morpho em um avião! Olha, eles estão na loja de pets mágicos Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos Hoje eu realmente tô supimpa Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está Nos entregue todos os pets mágicos Não! Nós ficamos com isso Eu não vejo a hora Da corrida de balão de ar quente, Morpho Oba! Corrida! O primeiro a chegar à praia ganha este troféu de ouro Eu quero, eu quero, eu quero, Tio Ion Vamos entrar na corrida e ganhar o troféu Não, não, não Esta corrida é apenas para balões de ar quente Vamos roubar um balão de ar quente e vencer a corrida E o troféu xeranhoxo O meu amor de ar quente e vencer a friazinha Vai ficar com as friazinha E aí Barque! Barque! O que está acontecendo? Essa não! Os bandidos estão jogando ervilhas nos balões! Socorro! Morpho! Morpho em um avião para salvar a Tia Augustine! Suas hélices são muito fortes! Morpho! Morpho em uma almofada! Obrigada! Esses bandidos de novo! Agora vocês precisam voltar para a corrida! Vão rápido! Lila! Morpho! Morpho em mãos bem grandes para salvar o Felipe e o Barque! Rápido! 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 Vamos lá! Lá está a linha de chegada! Rápido! Rápido! Aplausos! Aplausos! E os vencedores são... Mila, Morpho, Felipe e... Mark? Mark! Eu estava preocupado! Espera! Onde está o meu balão? Me custou uma fortuna! Isso é tudo culpa sua! Olá, pessoal! Vamos dar uma olhadinha na diferença dos sentimentos! Morpho, quando foi a última vez que você se sentiu assim, muito feliz? Sorvete! Sim! Você se sentiu muito feliz quando tomou sorvete! E quando foi a última vez que você sentiu medo? Nós somos os bandidos do sorvete e roubamos todos os sorvetes! Bandidos assustadores! Sim! Você sentiu medo quando os bandidos vieram roubar o seu sorvete! Então, o sorvete caiu no chão! Isso deve ter te deixado muito triste! Morpho, triste! E o próximo sentimento é a raiva! Morpho! Está com muita raiva! Isso! Você ficou com raiva! Porque os bandidos estragaram seu sorvete! Sorvete! Sim! Oi, Mila e Morpho! Eu acho que vocês esqueceram de um sentimento! Surpresa! Sorvete! O que foi isso? Ah, não! Meu ganha-pão todinho está pegando fogo! Morpho! Morpho e um caminhão de bombeiros! Oh, muito obrigado, Mila e Morpho! Eu não faço ideia de como esse fogo começou! Que barulho é esse? Ah, não! O milharal está pegando fogo também! Tem pipoca para tudo que é lado! O que de acho está causando tanto incêndio? Olha! É um dragão! Ele pegou uma gripe e está espirrando fogo! E ele está indo para a cidade! Ah, não! Atrás dele, Morpho! Não, não! É um dragão! Vamos lá! Vamos lá! Olha, Morphle! O dragão tá perto do hospital! Doutor Abraão, tem um dragão doente na cidade! Ah, não! E aí, grandão! Eu tenho um remédio pra você! Morphle! Morphle em um carro! É! Ah! Olha, Morphle! Essa é uma cesta de piquenique! E aí, Morphle, fome! Não, 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 Morphle! Primeiro temos que ir na floresta! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! E piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ah! Agora é hora de comer! E aí, Morphle fome! Ah, não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morphle fome! Hum, eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! Está chorando! É por isso que está chovendo! Ah, o que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho! Rostro das nuvens, piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? E... Morphle fome! Quer brincar de doces ou travessuras conosco, Phoebe? Me desculpe, pessoal! Mas minha mãe nunca deixa eu brincar de doces ou travessuras! Vamos lá, Phoebe! Ah, tudo bem! Que pena! Vamos lá, Morphle! Desculpe, Phoebe! Mas você é uma bruxa! E sabe o que acontece com as bruxas quando o sol se põe no Halloween? Todas as bruxas viram do mal! Até parece! Quem acredita nessa história velha? Tchau, tchau! E obrigada! Nossa! Olha pra todos esses doces! É uma pena que a Phoebe não pode vir conosco! Nossa, Morphle! Aquela fantasia era incrível! Não acha? Ah! Morphle mais assustador! Arr! Fantasia! Fantasia! Não! Essas não podem ser fantasias! Ah, não! Precisamos descobrir o que está acontecendo, Morphle! Morphle, uma aranha gigante! Siga os doces! Morphle, uma aranha gigante! O que aconteceu aqui? Não sei! Atrás deles, Morphle! Morphle! Oh, Phoebe! Você está bem? Eu estou mais que bem! Eu não tomei meu remédio pra dormir! E agora a noite de Halloween me deixou... Maligna! E eu posso fazer o que eu quiser! Assuste eles, monstro de doces! Isso não vai nos assustar! Morpho! Morphe em um esqueleto gigante e assustador! Uau! Bú! Talvez um zumbi irá assustá-lo, Morpho! Uau! Bú! Eu sei o que vai assustar uma pilha de doces! Morpho! Morpho em um gigante e assustador! Pedaço de brócolis! Asas de morcegos! É muito saudável para meu pobre monstro de doces! É hora de dormir, minha querida Phoebe! Não! 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 Quem poderia ser? Oi, Phoebe! Você quer nos ajudar a entregar esses doces pra outras crianças? Hahaha! Vocês conseguiram mais doces do que aguentaram ontem à noite! É! Mais ou menos! Bom, eu acho muito legal que vocês querem dividi-los com outras crianças! Obrigada, Mila! Tchau! 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 Temos que tomar muito cuidado com isso! Essa é minha grande caixa de monstros assustadores! Tchau! 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 Ah, não! Tenho que ligar pra polícia! Marshall, brinca, monstro! Não, Marshall! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Marshall, quer brincar! Marshall, quer brincar! Marshall, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho não é um monstro real! Hã? Morpho! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Hã? Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito! Ei, os monstros estão com medo do Morphle. Você é mais assustador que monstros. Não precisam ter medo do Morphle. Ele é meu amigo, e na verdade ele é muito fofo e carinhoso. Aqui, faz carinho nele. Mas não é legal ser assustado. Não é, monstros. Viu só? Vocês não devem assustar os outros. Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras. É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morphle. Eu tenho medo de médico. O monstro não tem medo do médico. Você também não precisa ter. Eu tenho medo de andar de bicicleta. O monstro vai te ajudar a não ter medo. Morphle, eu tenho medo de escuro. Morphle, medo também. Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo. Morphle, Morph em uma bola de basquete. Morphle, Morphle, Morphle. Morphle, Morphle. Tá bem, April. Vamos jogar. Nós queremos jogar basquetebol também. Ah! Tá bem. Nós pegamos a bola primeiro, porque nós somos grandes. Ei, você não pode mexer no meu chapéu. E não pode caminhar com a bola. Isso é contra as regras. Bom, nós somos piratas. Não gostamos de jogar com as regras. Hum, tá bem. Mas vocês não preferem brincar com a nossa bola? A de vocês pode ficar suja. Sim. Hum, faz sentido. Muito boa, Phil. Perto, mas não perto o suficiente. Você a deixou passar. Não é culpa minha que a bola estava como gelatina. Dois pontos pra gente. A bola está quebra moving. Bem, cá ne cerca. Vou pegar a bola. Ahra. 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 Hum, tem algo muito errado com essa bola. Eu acho que eu morfo o Pirata Maurício. O quê? Mas e se contra as regras você tem que jogar basquetebol com uma bola de verdade? Eu achei que piratas não jogavam com as regras. Bem, mas isso não é divertido. Talvez devêssemos brincar com as regras, Pirata Maurício. Talvez trapacear não seja divertido. Hum, tá bom. Pode ser. Isso aí. Eu gosto de basquetebol. Isso é mentira. E esse é o Kuti. Kuti, Kuti. E quando ele tá feliz... Ah, monstro! Não, não. Espera. Ah, poxa. O que aconteceu, papai? Então, o que o Kuti mais gosta de fazer é assustar as pessoas. Mas quando ele faz isso, as pessoas fogem e não querem mais ser amigas dele. Mas hoje é a noite do Halloween. E as pessoas vão adorar quando você assustar. É. Kuti, por que você não vai com a Mila e o Morpho brincar de doces ou travessuras? Sim! A gente vai se divertir. Vai ser legal! Oi, Sr. Vanderbuss. Essas são suas fantasias de Halloween. Vocês não assustam ninguém. Corra, Mark! Corra! Não! Espera! Ah, não fica assim, Kuti. Eu sinto muito. E o Sr. Vanderbuss, eu acho que ele nem gosta de Halloween. Vamos continuar. Oh, que incrível! Muito assustador! Hum! E você, está fantasiado de quê? Uou! Que fantasia maravilhosa! Faz muito tempo que eu não fico assustada assim. Eba! Muito obrigada. Mãe, roubaram a minha fantasia! Mas quem roubou ela? Fomos nós! Agora nós somos os ladrões de fantasias de Halloween. E a fantasia desse carinha é a mais assustadora de todas! E nós queremos ela! Stein, não está saindo! Vamos embora, Yor! Morpho! Morpho agora mesmo em uma aranha! Aranha! Morrimento! Morpho agora mesmo! Morrimento! ran... Morrimento! Morrimento! Mano! Morrimento! Venha! Morrimento! Morrimento! Não, por favor, não nos machuque! Ah, você salvou as fantasias de todo mundo! Ah, me desculpe por ter te chamado de monstro! Você quer ser meu amigo? Vamos brincar de cavaleiros! Morpham! Morpham em uma escavadeira para construir um castelo gigante! Morpham em uma escavadeira para construir um castelo gigante! Olha, Morpho, que tipo de ovo será que é esse? Hum, um ovo desse tamanho tão grande deve ser de dragão! Vamos levar para o nosso castelo, assim podemos protegê-lo! Morpho, morfe agora em um dragão! Seria aquilo um ovo de dragão? Logo nós, os piratas do céu, teremos o nosso próprio dragão! Devolvam o nosso ovo! Olhe, o ovo está com os golfinhos! É, pegamos! Pegamos! Cuidado, Morpho, com a tempestade! Olhe, ele está ali! Oh, oh não! Me dá esse ovo! Isso não é justo! Nós o encontramos! E eu rompei ele! Oh, vocês acharam meu ovo de avestruz? Eu estava fazendo uma entrega! Quando um macaquinho levado jogou esse ovo janela fora! Eu estava procurando por ele desde então! Vamos lá, fiotinho! De volta para o zoológico! Muito bem, turma! Hoje nós vamos aprender sobre as direções! Para cima, para baixo, esquerda e direita! Nós vamos fazer uma caça ao tesouro! E se vocês seguirem as instruções, vão encontrar sorvete no final! Sorvete! Uh, sorvete! Sorvete! Mila e Morpho! Mila e Morpho, o caminho de vocês é especial! Do contrário, não seria justo com as outras crianças! Ah, caminho especial! Por que o meu caminho não é especial? Porque você não pode morfar em um avião, bobinho! Oh, eu sei onde é! Vamos, Morpho! Sorvete! Morpho, olha! Essa é a estátua do cartão! O cartão diz que está para cima da estátua! Então, qual é a direção certa, Morpho? Não! É o outro para cima! Bom trabalho, Morpho! Esta é a próxima pista! Praia! Praia! É! Morpho, morfe agora em um avião! Sorvete meu! Certo, Morpho! Morpho, onde podemos ir para baixo da praia? Pra lá! Não! Acho que quer dizer para baixo, na água! Ah! Morpho! Morpho em um submarino! Morpho em um submarino! Morpho em um submarino! Olha lá! Lá está a próxima pista! Temos que ir para o zoológico! Vamos para lá! A pista diz para a direita da pedra dos macacos! Morpho em um submarino! Para que lado vamos, Morpho? Ah! Oh, Morpho! Por ali é a esquerda! A direita da pedra dos macacos é por aqui! Ah! Achamos! A última pista! Vamos ver o que diz! É um cupom para ganhar sorvete! Temos que ir até a sorveteria lá na praça! Vamos, Morpho! Chegamos! Sorvete! Morpho pega sorvete! Ah! Nosso cupom! Morpho! Morpho agora em um cavalo! Devolva o nosso cupom, Morpho! Ah não! Ele está fugindo! Morpho em um pterodártilo agora, Morpho! Morpho! Peguei! Aqui está o nosso cupom! Yeah! Bom trabalho até aqui! Mas tenho um último teste para ver se você aprendeu as direções, Morpho! E Orpho, você pode fazer o teste também! Muito bem, Morpho! Eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Ah! Hum! Para baixo? Não está correto! Agora, Morpho! Eu estou segurando o sorvete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Esquerda! Esquerda! Bom trabalho, Morpho! Você aprendeu as direções! Orpho quer sorvete! Orpho! 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 Bem, Orpho! Você pode ir à sua própria caça ao tesouro! Se seguir as direções, você vai ganhar um sorvete também! Nham! 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 Eu estou tentando decorar aqui! E eu estou tentando passar por aqui! Me desculpe! Minhas decorações estavam atrapalhando! Não! Desculpe eu! Você está fazendo um ótimo trabalho! Finalmente fizeram as bases! Eu tenho um prêmio para vocês! O que está acontecendo aqui? Mila! Morpho! Venham rápido! Tem um pet mágico à solta! E ele está fazendo as pessoas fazerem coisas estranhas! Mas... Nós estamos fazendo decorações para o dia dos namorados! A decoração pode esperar! A cidade precisa de vocês! Mas... Mas o que está acontecendo aqui? Tudo bem que é dia dos namorados! Mas isso é ridículo! Eu tenho certeza de que a culpa é toda sua! Ei! Ei! Não foi o que eu quis dizer, Morpho! Eu nunca ficaria com raiva de você! Eu te amo! Mila! Socorro! Isso é obra de um pet mágico! Não! Espera! Morpho! Morpho! Não! Espere! Ei você! Pare com isso! Ah! Aí está você! Morpho! Morpho em um papagalho! Não! Morpho! É muito perigoso! Você fica aqui, por favor! Me desculpa, Morpho! Não consegui pegá-lo! Confie em nós, Sr. Vanderbuss! Nós sabemos o que fazer! Mas... Sem mais! Morpho, pegue o pet mágico agora! Morpho! Pet mágico, por favor! Faça as pessoas voltarem ao normal! Isso não é amor! As pessoas devem gostar umas das outras porque querem, não porque você as faz gostar! E o Sr. Vanderbuss? Que tal manter ele mais um pouquinho? Ah, Mila! Morpho! Morpho em um cavalo! Sejam todos bem-vindos ao Parque de Diversões Medieval! A corrida de cavalos está prestes a começar! O cavaleiro mais valente vai cavalgar pela floresta, atravessar a ponte e lutar contra o dragão! E para a corrida ficar mais interessante, vou trazer um cavaleiro de verdade da Idade Média para o nosso tempo! Morpho! Morpho! Olha, Morpho! Um cavaleiro de verdade! Uau! Estes são os competidores? Faça-me rir! Ei! Não ria! Gostei da sua atitude! 3, 2, 1, já! Vamos, Morpho! Ei, espera! 3, 2, 1, boa sorte para todos! Ei! Você trapaceou! Criança! No meu tempo, todo mundo trapaceia! Para a ponte! Morpho! Morpho! Morphie asas! Ei! Isso é trapassa! Vamos, Morpho! Ao dragão! Eles vão derrotar o dragão antes de mim Terei de lutar com algo ainda maior Pra onde foi o cavaleiro? Mas que monstro é esse? Eu vou lhe derrotar e vencer a competição Por favor, senhor, pare com isso Mais monstros perigosos! Eu vou derrotar todos! O que? Um cavaleiro atacando um ônibus? Não na minha cidade! Ei, você! Pare aí! Ah, você deve ser o xerife Por que é que tem tantos monstros em sua cidade? Monstros? O que você está falando? Não são monstros! São carros! Carros? Tem muita coisa do nosso tempo que você não conhece Eu vou te mostrar Ah, aí vem eles! Obrigado, Mila! Eu pude aprender muitas coisas hoje Eu não quero ser um cavaleiro Não mais! A partir de agora, eu serei... Um surfista Significa que o único cavaleiro que ainda está na corrida é você, Mila! Meus parabéns! Você venceu! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.